Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que comigo está tudo bem, graças a Deus. Vou mostrar para vocês, pessoal, dois suplá que eu fiz aqui. Esse modelo aqui, ó, diferente. Acabei de colar aqui essas pedrinhas aqui em volta, tá? Ele é feito tipo um coraçãozinho. Fiz esse verde escuro e esse verde mais claro, tá? Ó, ficou lindo. E talvez eu vou fazer agora, pessoal, uma bolsa. Vou fazer uma bolsa, mandei eu levar para o meu trabalho, para as minhas coisas. Vou fazer uma bolsa, depois eu mostro para vocês, tá? E fiz também esses dois anjinhos, ó. Aí, depois eu fiz. Endureci, tá? Coloquei essa fitinha, tá? Colocar na porta, na árvore de Natal. Fica bem bonito, né? E é isso, pessoal. Fiz esse vídeo para mostrar para vocês aqui os meus suplá, tá bom? E os anjinhos que eu fiz, agora para o Natal. Tem uma guirlanda também que eu comecei a fazer. Depois eu mostro para vocês, tá bom? Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau.